A clínica Beta Corpus está localizada no Barco da Moca e nós estamos aqui já há seis anos. Hoje contamos com vários atendimentos, a fisioterapia, o RPG, que é a reeducação postural global, o Pilates e a parte de estética. Nós atendemos de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 22 horas e aos sábados, das 8 horas da manhã até as 13 horas. Para saber um pouco mais sobre os nossos serviços, vocês podem acessar o nosso site betacorpus.com.br. Esperamos por vocês!